MÚSICA MÚSICA Então o que você faz? KPD KPD board Right E aí Plan the neighborhood Cidade Sistema Bem-vindo ao Jungel! A produção é a Jungel! Você gostou da semana? Eu gostei! O que você gostou do melhor? Interpreter Boa semana? O que você gostou do mais? O que você gostou da semana? Sim, muito! Obrigado a você também! Eu gostaria de agradecer a alguns de meus funcionários, alguns de meus companheiros, alguns de meus amigos. E o que você vai fazer quando você volta ao seu país? Eu vou tentar implementar o KBT primeiro, a visual board. Eu gostaria de começar com essa parte. Com a minha equipe. Eu gostaria de aprender, as coisas que temos aqui. Eu acho que é muito importante para todos nós. Mas eu acho que o mais importante é o aprendizado. E como você vai aplicar para o seu trabalho. Então, quando eu vou para o Filipe, eu vou educar alguns de meus colegas, especialmente a minha equipe. Então, eles vão saber o que eu aprendi aqui. e como eu vou ajudar eles a contribuir em termos de Rewitalização Act. Eu acho que é mais para o emprego, engajamento e comunicação. A comunicação. Porque nós estamos atingindo com o reporte, o reporte, o reporte. E o importância de face-to-face comunicação é muito importante para a sucesso da organização. O curso foi ótimo. Todos devem estar fazendo esse curso. Eu vou ir para o exercício imediatamente. Mas, de todas as leituras, eu acho que é uma experiência prática do exercício que fizemos. Eu gostei muito do programa. Foi muito bom. É uma experiência muito boa. Foi muito bom. Então, a água está por lá. E a água está para nós. E nós começamos a fazer de ir ao final. Agora nós vamos para o início. E agora nós vamos para a água. E agora nós vamos para a água. Foda foda foda, Fui, Fui! Cando! Quem desisto o oi? No! Fui! Gide! Yeah! All right!